Vamos cantar Vamos cantar Até o dia arraiar Aleluia O sol voltou a brilhar O povo todo a brincar Já vai ser poder e atensar Mas vai ser plenamente a brindar Mas vai ser poder e atensar Vamos cantar Até o dia arraiar Aleluia O sol voltou a brilhar A vida vai triunfar Já vai ser poder e atensar Mas vai ser poder e atensar Mas vai ser poder e atensar Vamos cantar Até o dia arraiar Aleluia O sol voltou a brilhar O povo todo a brincar Já vai ser poder e atensar Mas vai ser plenamente a brindar Até o dia arraiar O sol está buses Mas vai ser joinha E atensar Sai kan E atensar Vamos c Buffet pticoon Legenda Adriana Zanotto